Música 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 Amor Estão ligando tudo saindo O que é isso? Vamos lá, vamos ver o chefe aqui. O que é o chefe? Chefe ali, o que é isso? Sim, o que é o que é isso? Sim. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Agora vamos lá. Ok. Vamos lá. Não, não, não. Onde está? Nami, mano. Onde está você? A casa doceiro. Onde está você? Meu pai. Eu sou o Daddy Games, mano. Você não é o Daddy Games, hein? Ok, eu sei. Vamos lá. 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 Não, não é sério. Nós os amigos saving... Passa. Passa, hein. Passa ou não é? Não é sério. Não, não é sério. Isso, não é sério. Isso é trash. E trabalho? Ok, eu. Estão fixados? Não, 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 é o que você está assim? Não, 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 não. Dado de rems, baby, there's another one. Dedicate this one to all the wonder the struggle of a relationship, man. Just keep your head up and listen to the true stories. Where in Baloo? Look at me, look! Baloo? Let's snap, look at, baloo? No, tell me to get wet. This bikini ain't got mine for a care with the boyfriend on my horse. This, I'm sorry. This, you know the fret? The boy says to get mine, Papa. I'm not a boy, I'm for delivery. Nah, you invite him! Not how the boy get mine, I'm not a fighter for a care na na na! Não é porra da nada, mas não tem mindo. Você não vai ter nome de Pekin? Eu não sei, o que você quer saber? Me. Eu não sei, você sabe? Papa, espera então. Algumas pessoas que eu peguei com a minha mãe do? Você está aqui? Você está aqui? Você vai me dizer hoje, você vai ter nome desse homem que está aqui, ele não vai pegar isso aqui. Você vai me dizer? Eu não sei, o que você quer saber? Que tipo que, tipo que tipo que tipo? Não tem nada! papai... não flopa... é testiga por que per se take time o que quer me toque mora? e não me Hugna Omugked eu não sei porque as ele mudou Gun tintado, per se não via Emmanuel eu não sei melhor te dizer nãovos eu não sei se ele não pogastam pecar mas ele não sei se esperar mas se ele 쓰� stressar ai braços que ela sentiu ele teve minhas corretas você não toque讓 isso isso é� surprising Some de their say a this, some de their say a that I was so scared and more in love with Jesus Na na wa don him bam, na na wa don him bam Na na wa don him bam, I gon' love you to go Não sense man Na na wa don him bam, na na wa don him bam Na na wa don him bam, I gon' love you to go You found me to say, me na opportunise You found me to say, me na pum 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 E aí Boa de moa de talk, na de moa de love de bless Boa de moa de cause, na de moa de woman like Na na wa do imba, na na wa do imba Na na wa do imba, I gon' love you to go Na na wa do imba, na na wa do imba Na na wa do imba, I gon' love you to go Usa you come out of, for camp we know Where you no no nothing, and we don't struggle Usa you come out of, for camp we married Where you no no nothing, and we don't struggle Usa you come out of, for camp we love Where you no no nothing, and we don't struggle Usa you come out of, for camp we married Where you no no nothing, and we don't struggle I ate, I ate Ei, 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 ei Ei, 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 ei Módi môde coss, Módi môde love de bless Módi môde swear, Módi môde woman tens Na na wa doimba, na na wa doimba Na na wa doimba, I gon' love you to go Na na wa doimba, na na wa doimba Na na wa doimba, I gon' love you to go E waiting God don't join together E make no man don't come for scatter Na na wa doimba, I won't join together E make no man don't come for scatter Cause if you scatter ram, you gon' get the mbolo And if you scatter ram, you gon' get trouble Oh, 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 oh And bad the feeling, yeah Oh, 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 oh And the feeling, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, daddy, guys Now wa doimba, now wa doimba Now wa doimba, now wa doimba If you scatter ram, you won't join together Nonsense, man Nonsense, man